Eu não sei nem o que falar, vitória enorme do Vasco, meu Deus do céu, eu tô perdido Senhoras e senhores, hoje o Vasco enfrentou um time que teoricamente é muito superior a ele Que na tabela tá muito melhor do que ele, mas ganhou de forma maravilhosa, vamos lá, vamos lá É o seguinte rapaziada, partida hoje no tapetinho do Botafogo E o Ramon Dias escalou exatamente esse elenco aqui pra campo A gente tem algumas novidades, como por exemplo, o Léo voltando a ser o capitão do time Porque o Medell estava suspenso Além disso, Rossi no time titular, que eu tinha achado uma péssima ideia Mas pelo visto eu não entendo nada A gente também tem o Marlon Gomes Se esperava que o Sebastião Ferreira seria titular Pra quem não viu, pra quem não tá sabendo disso, agora vai ficar tipo o quê? Sebastião Ferreira era o que o pessoal pensava que ia ser titular Sim, parece que no treino ele tava ganhando a vaga e tal Parece que ele faria uma dupla de ataque junto com o Verrete Acabou que não, acabou que entrou o Marlon Melhor coisa que o Ramon Dias poderia fazer Porque na minha humilde opinião, o Marlon jogou muita bola Vamos lá pessoal, porque o negócio é o seguinte A partida contra o Flu começou E assim, a gente tá muito feliz aqui agora Só que os 10, 15 primeiros minutos ali Foi bem ruimzinho Tanto do lado do Vasco, quanto do Fluminense Não é nem uma parada que o Vasco tava jogando mal É que o jogo em si tava meio chato Tava meio amarrado A primeira chance foi com o próprio Marlon Gomes chutando pra fora Ele teve um chute ali na esquerda do Fábio, na direita do gol e tal Um chute sem muito perigo Foi a primeira coisa, o primeiro leve risco de gol ali Que ocorreu depois, nesse lance muito esquisito Que a câmera tá muito de longe Tá difícil de ver, mas basicamente o que acontece aqui É que quase que o Fluminense fez um gol Léo Jardim salvou E depois salvou um outro chute lá Léo, mais uma partida Pelo menos pra mim Muito boa É o seguinte rapaziada Na sequência, gol Gol do Prachedes O primeiro gol dele, de cabeça Num lance muito importante O Rossi faz Eu tô acostumado com felicidade Enfim O que que acontece? O Rossi pega o Marcelo Cinco vezes campeão de Champions League Caraca, não sei o que E passa como se nada Deixou o Marcelo caído Cruzou na área O Prachedes, alas retroavante Faz um gol de cabeça perfeito Pro outro ângulo Moleque tirou o Marcelo pra merda Enfim Primeiro gol do Prachedes Com a camisa do Vasco Uma coisa que eu acho importante lembrar Um pouquinho antes desse lance Chegar no Rossi O Paulinho Paula tinha dado uma caneta No marcador do Fluminense Que eu não vou lembrar agora quem é Mas aí acabou que ele conseguiu dar a caneta Mas o lance curtou É importante aqui frisar Como o Paulinho Paula É um bom jogador Na sequência O Rossi Que eu tinha até falado em live Inclusive por falar em live Já já vou dar um anúncio pra vocês Mas eu tinha até falado em live Que eu sinceramente achava Que não era uma boa Colocar ele de titular E eu errei Ele caça o Marcelo E ele mata o Marcelo Como se não fosse nada Ele meio que finaliza A carreira do Marcelo Por alguns momentos Depois o lateral do Fluminense Volta a jogar bem Mas enfim Cruza pra dentro da área E aqui o emprestado ao Vasco Pra Chedes Faz um gol Muito importante Abre o placar ao Vasco Muito parecido Com o que se tinha tido No primeiro turno Do campeonato Porque pra quem não lembra O Vasco contra o Fluminense No jogo de Do primeiro turno Também abriu o placar Com o gol do Pedro Raul Um erro de passe Lá o Pedro Raul Faz o gol bem no comecinho Do jogo Inclusive foi aquele O último gol Do falecido Pedro Raul Com a camisa do Vasco Hoje o Vasco Abre o placar de novo Só que assim como seria Naquele dia O Vasco sofreria empate Antes da gente falar De empate O que a gente tem que falar É o seguinte Machuca o John Arias Eu fico muito Muito triste Triste Machuca o John Arias E entra o Lima Que é meio campo O Lima meio entra Que eu pensei que seria Uma coisa muito mais tranquila De marcar Acaba que depois O Lima faz gol E além do Lima A gente precisa falar Desse lance aqui Que a bola vem na trave Do John Kennedy Que jogador chato Que é o John Kennedy Chato no sentido de Dar trabalho pra defesa A defesa tenta Mas não corta O Vasco pediu Pra tomar um gol dele Infelizmente não conseguiu Infelizmente Que bosta é essa Felizmente não conseguiu Mas o John Kennedy Deu muito trabalho Tá ligado A gente precisa falar E eu vou agarrar nisso Daqui a pouco Sobre o Léo Pelé Que eu acho que fez Uma partida muito fraquinha Que vai acabar sendo abafado Esse assunto Por causa da vitória E que bom que vai ser abafado Mas o Léo Pelé A gente precisa conversar sobre ele Beleza O jogo vai pro intervalo E aqui velho 1x0 pro Vasco Ainda muito difícil Por incrível que pareça O Vasco consegue Não tomar gol No final do primeiro tempo Nossa eu dei um cuspadão Que agora O Vasco é um time Que tomou 10 gols Em finais de primeiro tempo Eu tava assim Me tremendo vendo Conseguiu sobreviver Aí eu pensei Agora vai A gente teve o gol Conseguiu não tomar E não tomou Eu falei Beleza Agora a defesa se encontrou Não vai dar problema Gol do Marcelo Com incríveis 1 minuto de segundo tempo O Marcelo Que tinha sido finalizado Tinha sido aposentado Pelo Rossi O que ele tem? Ele recebe uma bola Dentro da área Vai lá Chuta E aqui faz o gol E olhando E olhando por um outro ângulo Eu quero que aqui Finalmente vocês reparem O Léo Pelé A bola chega no Marcelo O Léo Pelé Tá aqui Em teoria Essa posição Era do Léo Pelé De marcar o Marcelo Olha a distância Não marca ninguém Fica olhando de longe Deixa o Marcelo chutar E fazer o gol O Léo é um jogador Que assim Pros níveis de Vasco da Gama Com a bola no pé Ele até tem uma boa saída Legal e tal Marcando Me parece uma camisa GG Não marca e nem aperta O Léo é muito fraquinho Na marcação Dá muito espaço É o capitão do time No jogo de hoje Foi o capitão Mas é bem problemático Enfim Aconteceu esse primeiro erro aqui Na sequência Verrete Que contratação Pontual e importante A gente tava num desespero Até pouco tempo atrás Com o Pedro Raul Chegando a pedir até Diego Costa Num preço absurdo Acertou Não sei se foi o Paulo Brax Não sei quem foi Se foi o Paulo Brax Parabéns Vi falar Que um dos motivos Deste cara aqui Ter vindo pro Vasco Foi por causa do Ramon Dias A confiança nele e tal Enfim Muito boa a contratação Mais uma vez Aparece ele Num cruzamento de novo Do Rossi Que dentro da área Joga a bola Chega de cabeça Dois gols E aqui Sai pra comemoração Primeiro Eu tinha falado sobre a live E eu preciso dar um anúncio Pra você Você aí Vascaíno Ou então você que nem gosta Do Vasco Você que nem tos pro Vasco Mas gosta de ver eu falando Sobre o time E sobre futebol brasileiro No tudo Daqui a pouquinho Hoje ainda Sábado Vai ter live Estaremos ao vivo Sete horas na Twitch O link tá aqui embaixo Se você quiser trocar uma ideia Ao vivo comigo Sobre o Vasco E sobre os outros times Aqui do Brasil Hoje Sete horas da noite Espero você lá Link na descrição Dito isso Mais um gol do Verrete Como é bom ter um atacante Que se a bola vem Ele faz Ele até que não é o cara Que consegue voltar muito Porque é meio pesado Mas mano Era isso que a gente pedia Do Pedro Raul Tá ligado Não precisa fazer gol de bicicleta Não precisa ser o Pelé Do futebol Você só precisa Fazer um que um centroavante Alto faz O Pedro Raul também era alto Mas não fazia E esse cara aqui Finalmente A gente muda o estilo de jogar É notório Como que o Vasco Cresceu Primeiro com a chegada Do Ramon Dias Que muda esse tipo De um jeito impressionante E segundo Como que é bom E é importante Você ter um atacante Que realmente mata Se a bola for nele Tá ligado Dito isso Empate O Lima que entrou No lugar do John Arias Que eu pensei Que seria um bagulho Mais tranquilo Para a defesa Conseguir empatar Mais uma vez o jogo Era a segunda vez Que o Vasco Saia na frente Mas perdia a vantagem A gente vai ver aqui o gol Porque olha só O que a gente tem aqui Um passe monstruoso Que se eu não me engano É do André Chega aqui E aqui de novo Repara no Léo Pelé A marcação era dele Ele tá longe E aqui faz o gol Assim É notório Que Vou deixar na foto dele aqui É notório que O passe do André É muito bom E aqui a gente precisa Ser justo quanto a isso Eu tô falando que o André Eu tenho quase certeza Se tiver errado Comenta aqui O passe do André É muito bom E quebra um pouco E quebra um pouco da defesa Por outro lado Se você volta E fica represando o lance E tal O Léo Pelé A gente esteja voltando A elogiar o Léo Pelé Dito isso Dito isso rapaziada O que que a gente tem Começa que este foi o primeiro jogo Que eu vi do Pae O último contra o Bahia Eu tava viajando Eu não consegui acompanhar Entra o Pae Com essa nova camisa do Vasco Absurda de linda Que provavelmente Vai roubar o meu dinheiro E aí a gente tem o gol Do Gabriel Peck Que antes da gente ver o gol Eu preciso ser muito sincero com vocês O Gabriel Peck Tava errando muito na decisão Ele tinha tido duas bolas Parece que ele corre pra caramba E toma a pior decisão do mundo Como é de costume dele É um jogador que corre muito E pensa pouco Dito isso Meu Deus do céu Hoje eu sou o Gabriel Peck Lover Eu sou o Peck Zet Eu sou A gente tem aqui Um chutão Do Zé Rafael pra frente E ele vai Corre O André que tinha acertado Um baita passe Erra feio E aqui Gabriel Peck Coisas a se pontuar Primeiro Finalmente E eu pedia muito isso O Peck deixando de ser burro Frente a frente com o goleiro A gente já teve dois lances Nessa temporada Nesse Brasileirão Que ele saiu cara a cara Que se ele tivesse feito o gol Mudaria tudo E ele perdeu Hoje graças a Deus Ele fez Na hora que ele saiu Cara a cara com o Fábio Já me veio os dois lances Meu Deus do céu Ele fez Importante Eu reclamo E eu reclamo bastante Com diversos jogadores Quando faz merda Mas a gente tem que muito elogiar Quando o cara Em um momento importante Com a pressão Com tudo jogando contra Ele vai lá Mata no peito E resolve o problema Tá ligado? Gabriel Peck Entra Já tinha errado duas vezes Mas aqui faz um negócio Que faz o erro dele Parecer nada E outra coisa O senhor Joseph Gabriel A gente Eu não sei se eu falei Zé Rafael da outra vez Enfim O Zé Gabriel Crescendo muito no Vasco No último jogo contra o Bahia Ele não tava Eu fiquei com medo Ao saber Que ele não poderia jogar Naquele jogo Hoje ele vem E joga bem E aqui ele dá um chutão pra frente Que eu acho inteligente Porque ele chuta pra frente Pode parecer algo Despretencioso Como quem chuta pra frente Não querendo nada Mas assim Antes disso O Gabriel Peck Já tinha relembrado todo mundo Como ele é um jogador veloz Ele pode até não ser o cara mais inteligente Mas ele é veloz E aqui Não sei se foi proposital ou não Mas ao ver o Gabriel Peck na frente O Zé Gabriel chuta E tipo assim Mano Ninguém pegaria essa bola Mas o Gabriel Peck Talvez tenha alguma chance Chutou E não deu outra A defesa do Fluminense se embola E lá está Na velocidade Gabriel Peck Elogios aqui Ao famoso Joseph Gabriel Que soube aproveitar isso Dito isso Depois Pela primeira vez na história O Vasco Na história não Na história deste campeonato brasileiro O Vasco ganha com dois gols de vantagem De novo ele Gabriel Peck O Cria Que muito corre Pouco pensa A minha luz ali de trás Até apagou agora que eu vi O Cria Que muito corre Pouco pensa Fez isso aqui Num cruzamento Que vem do Pumita Lá de longe A bola atravessa Chega no Verrete Que de cabeça Viu o Gabriel Peck fazendo Gente Isso aqui É monstruoso Porque assim Primeiro Baita cruzamento do Pumita Já já falo disso Mas segundo O Verrete sendo importante Até quando não é Para finalizar a jogada Quando ele Não precisa jogar Para o gol Ele dá um passe de cabeça Que eu acho que foi proposital E o Gabriel Que tinha entrado No segundo tempo Faz o seu segundo E finalmente Eu tinha comentado Hoje na live O Vasco ainda não ganhou De mais de um gol De vantagem Hoje o Vasco ganha Cala a minha boca E que bom Que calou a minha boca Eu errei quanto ao Rossi E eu tinha comentado Do Vasco não ganhar De dois gols Para dar uma certa tranquilidade Hoje ganhou Normalmente A gente que torce aqui Para o Vasco Você passa perto Até nos momentos bons Porque por exemplo No primeiro gol do Praxedes Eu comemorei 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 Quando eu fui ver O gol estava sendo analisado E eu fiquei aqui Do lance ser cancelado A coisa mais comum É assim O Vasco mesmo quando ganha Deixar o torcedor Quase morrendo do coração Até o finalzinho Hoje Por causa desse segundo gol Não foi o caso Ganha Bem Um jogo difícil E um jogo muito importante Agora Na rodada Está na tabela Melhor dizendo Está apenas um ponto Do Santos Lembrando que O Vasco tem um jogo A menos que é contra o América Importantíssimo Essa vitória de hoje Num jogo muito complicado Com um time que é muito bom O Vasco vence Senhoras e senhores Preciso elogiar aqui O Pumita Porque o cruzamento dele Não foi pouca coisa Tenho que fazer a pontuação De que O Pumita é perfeito? Não Marcando Defendendo Eu acho ele muito problemático Ele não consegue fazer quase que nada Ele é quase que nulo Ele é a avenida Pumita Os caras fazem O que quiser no lado dele Porém No ataque Ele costuma ser bom E fez um baita cruzamento hoje O Robson Bambu Também é muito ruim Marcando Porém nem atacar na taca Dito isso Eu acho que fica Claro Entre os dois bagres Qual eu prefiro Senhoras e senhores O Vasco ganha de 4x2 Eu espero você Logo menos Na live Na Twitch 7 horas A partir de 7 horas E aí eu sei lá Até que hora que a gente vai Vasco venceu O próximo jogo é quinta-feira E eu não poderia Estar mais feliz Obrigado Fluminense